Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canais médicos e voltado ao jogador casual, eu sou o Vinicius Sorin Estou de volta, estou de volta, trazendo um vídeo pra vocês, certo? Hoje, vamos falar sobre Commander Legends, porque eu estou aqui com uma booster box dessa coleção incrível Que é uma das mais ag... é a coleção mais aguardada do ano, sim, pra gente que é comandeiro, pelo menos, né? Posso falar por mim, né? E por vários outros fãs aqui do canal Commander Legends é uma coleção que, cara, é o produto pra Commander Eu arrisco dizer que faz um bom tempo, né? Alguns anos, que a Wizards não lança um produto tão interessante pra gente Do EDH quanto esse Commander Legends Uma coleção baseada em boosters, feita pra ser draftada Eu adquiri essa caixa aqui e eu pensei em fazer um draft com ela Só que aqui onde o Sorin mora tá meio complicado pra eu reunir o pessoal pra jogar E eu queria fazer um conteúdo, né? Com essa box que eu comprei Então eu vou fazer um unboxing, depois eu vejo se eu faço um cube draft aqui com a galera e tal Enfim, vamos abrir essa caixa, vamos ver o que tem nela e vamos ver se o Sorin se deu bem ou não, né? Essa caixa de booster aqui que não foi barato, certo? Então é isso, sem mais enrolação, vamos deixar pra comentar aqui o que vem na box depois, né? Que eu terminar de abrir, né? Então a gente se vê aí no finalzinho do unboxing Vamos... não adianta pro que interessa, né? Vamos abrir essa belezinha aqui Até mais Vamos lá, vamos lá, vamos começar Se vocês vão notar que a câmera tá tremando Puta que pariu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto